Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma curiosidade aqui pra vocês. Há alguns anos atrás eu fui convidada a participar de um programa da Discovery por um vídeo que eu postei no YouTube da Tapaué. Então, eu vou postar o vídeo aqui, quero que vocês vejam e no final eu falo pra vocês se eu participei do programa ou não. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Jéssica e bastante gente tem falado que eu sou louca por tapaué. E aí eu fui resolver tirar um pouco das caixas das minhas coisas que estão guardadas pro meu enxobal, a que a gente está construindo. Então, tem muita coisa que não está pronta e o meu marido falou assim pra mim que já que a gente ia fazer uma casa nova, que a gente podia fazer um enxobal novo. Então, ele deu asa pra minha imaginação. Aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Assim, dá pra ver bastante, né? Tem muita peça, bastante peça e eu tenho meio que uns toque, eu acho que é toque. Porque eu não consigo ter uma coisa só, entendeu? Eu preciso de um jogo, de jarra, precisa ter seis copos, precisa ter oito e precisa ter uma tijera que combine e copos que combine. E eu vou mostrar só um pouquinho das peças que eu tenho, porque são muitas. Então, essas daqui são as que estavam guardadas pro meu enxobal da casa nova. E aí, são todas essas peças, ó. Tem prato, policarbonato, tem as clipeiras, garrafa térmica, tem tijela. Aqui são as peças que eu vou usar na lavanderia, porque não vai ser só na minha cozinha, que vai ter tatué. Tem as peças com nome, aqui meus jogos de criativa. E eu tenho, o que é de problema? Eu tenho que ter um monte de peça igual. Aqui tem dois em dois, ó. Eu não gosto de pote ímpar, eu gosto de ter tudo par. Aqui meus joguinhos de tempero, lindo, maravilhoso. Meus corredor, que eram meus sonhos, como sempre. Aí aqui, ó, tem bastante jarra, e cada jarra minha tem um jogo de copo. Algumas tá lá dentro da minha casa, essas aqui são as que eu não tô usando ainda. Aí tem mais peças que colicam no matalinho, que é essa pra servir. Então tem bastante peça. E tem também o meu faqueiro lindo, lindo de morrer. Que é a, acho que é a peça que tem mais ciúmes. E tem ali também as peças de preparação. Então, aqui tem um pouquinho dela. E eu acho que é por isso que o pessoal fala que eu sou louca. E eu devo ser mesmo. Bom, gente, então, esse vídeo foi referente a uma promoção que a Tapower fez na época. Eu tinha, acho que, acabado de me tornar líder. Então, acredito que tenha sido por volta de 2016. E aí, a gente tinha que postar um vídeo demonstrando o porquê ou o quão louco por Tapower a gente é, né? E aí, eu tive a ideia de postar esse vídeo com todo o meu estoque. Que eu tava montando o estoque da minha casa, que tava reformando e tal. E aí, fiz esse vídeo. Lá, tem muitas peças que hoje em dia eu não tenho mais. Porque depois foi passando o tempo, eu fui trocando. E, por fim, eu fiquei com essas que estão aqui, né? Na minha cozinha, que é onde eu mostro pra vocês hoje. E aí, eu recebi um convite. Porque, assim, esse vídeo eu enviei pra minha distribuição. E a minha distribuição que postou esse vídeo na internet, no YouTube. E aí, a Discovery entrou em contato com a minha distribuição. pedindo o meu telefone pra me convidar para o programa. Mas, gente, vocês não acreditam. Qual o programa que era? Os acumuladores. Eu acho que eles pensaram que eu tinha Tapower demais, né? Eu só pode. E aí, eles me convidaram pra participar. Eles viriam até a minha casa. Me explicaram tudo bonitinho, né? Iam vir até a minha casa. E iam fazer aí um cronograma de produtos que eu poderia usar no meu dia a dia. E os outros eu ia desfazer. Daí, eles iriam levar os produtos. Em troca disso, eles iriam reformar a minha cozinha. Até eletrodoméstico tava incluso, gente, nisso daí. Mas aí, a minha resposta, com certeza, foi não, né? Impossível eu falar que eles poderiam vir até a minha casa e levar meus Tapower tudo embora. Até parece, né, gente? Mas é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se você gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.